Fala galera, beleza? Pessoal, vou estar mostrando pra vocês aí também a compra que a gente fez aí das lâmpadas de LED S14 aí eu comprei tanto H1 né, pro farol tanto H3 pro farol de milha tá? Mostrando a diferença pra vocês aí do tamanho essa menorzinha aí é do farol de milha, galera e é o seguinte é muito caro a questão assim de você trocar tudo, né? principalmente o meu farol aí que tem farol alto e baixo aí eu troquei só o baixo mesmo que é o que eu mais uso e olha a claridade aí pra vocês verem que top continuei usando aí a lâmpada super branca no alto né? e a qualidade é monstra, galera ilumina demais aí, ó tá? fiz a troca então do farol do par, do farol de milha e do par ali do farol baixo e a claridade é tá aí pra vocês verem como que é monstra, né? e ficou bacana demais é isso aí, galera tamo junto e aí e aí Obrigado.